Encerrar a edição, esta primeira edição, a gente vai terminar com fotos dos papais do centro-oeste de Minas e também de parte do centro do estado. Eu agradeço mais uma vez pela companhia, logo mais tem encontro marcado 15 para 7 da noite com os principais fatos e acontecimentos da nossa região. Grande abraço, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho